Muito boa noite, que gostoso estar aqui de novo para falarmos sobre um assunto que eu adoro, que é tratamento de feridas. E hoje eu não estou sozinha, eu estou aqui com ele, o pé do porco. Ah, mas hoje nós vamos falar sobre muitas coisas importantes. Sobre o desbridamento, vou fazer aqui uma aula prática show. Enquanto nós vamos conversando, nós já estamos abrindo também ao vivo a transmissão no Instagram. Você que já chegou aqui, chame seus amigos, quem quer ver essa aula, essa aula de hoje é show, nós vamos falar sobre desbridamento. Principalmente nos pacientes pós-covid que estão em uso de anticoagulante, um assunto assim muito, muito importante. Então chama ali seus amigos, seus colegas, né, de profissão, chama o pessoal da faculdade para assistir essa aula. Ela é bem curtinha, bem rápida e vale muito a pena. Ao vivo no Instagram? Maravilha, já chegamos no Instagram também. Ao vivo, ao vivo no Instagram. Maravilha. Gente, eu tive que colocar essa toquinha aqui, vocês vão entender daqui a pouco, né, mas nós vamos fazer uma necrose no pé do porco. Então vai subir aqui uma fumaça, vai ficar um cheiro de porco queimado e eu quis preservar o cabelo. Porque vocês sabem que mulher lava o cabelo, né, e toma todo aquele cuidado para não danificar. Então é por isso que eu tô com essa toquinha, tá? Maravilha. Pra quem não veio nos outros dias e está aqui hoje pela primeira vez, meu nome é Karina Trovarelli, sou enfermeira, estou uma terapeuta. Este ano completo 18 anos de tratamento de feridas. Faço isso porque eu gosto muito, né, de ajudar os pacientes a se recuperarem e voltar à sua vida normal, sua vida familiar, né, dormir bem, comer bem, ter um convívio social adequado. Eu gosto muito de ajudar os pacientes com feridas, né, e eu peço muito pra Deus que ele me capacite, que eu seja um instrumento, né, do Senhor na vida dessas pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje, pra ensinar você que tem esse dom de cuidar, que gosta de tratar feridas, que gosta de ver o paciente bem, estou aqui hoje pra te ensinar várias técnicas que eu uso, que dão super certo e que ajudam muito o paciente. Hoje eu tenho um consultório, estou aqui nele, ele fica na cidade de Bauru, é interior de São Paulo. Eu atendo pacientes aqui no consultório, atendo pacientes na casa deles, os pacientes que não conseguem andar, faço teleconsultas e ministro cursos, cursos de tratamento de feridas. Eu tenho alunos aqui no Brasil, eu tenho alunos na América Latina, né, e nos Estados Unidos, porque os cursos são online e eu adoro receber mensagem de enfermeiros de fora do Brasil, contando experiência como é lá fora. Gente, show, maravilha? Ok, podem ir colocando as perguntas, as dúvidas no chat do Instagram ou no chat do YouTube, eu vou respondendo todas, só não vou responder todas se não dá tempo, mas eu vou responder todas elas que eu conseguir aqui. Muito bem, para quem veio ontem, a aula foi maravilhosa, nós falamos dos cuidados que o paciente deve ter com o banho, como que deve ser feito o banho desse paciente e o curativo, e o banho, e o curativo, e o curativo, e o banho. Nós falamos sobre isso. Quem perdeu essa aula, pode assistir, ela está no YouTube, está gravada, vai ficar no ar até sábado, depois ela sai do ar, então corre lá assistir. Nós falamos também sobre técnicas de limpeza da ferida, tá? Então, eu peguei uma agulha e uma seringa, né, peguei aqui, hoje ela está aqui novamente, Aspirei o sorinho, fiz o jato, né, de soro no leito da ferida, passamos PHMB, falamos sobre isso ontem, tá? E também, para finalizar, nós falamos sobre colchões, qual que é o melhor colchão para o paciente que está com ferida em casa. E hoje? Hoje nós vamos falar sobre o desbridamento do paciente, usando o instrumental cortante, mas do paciente que está com uma lesão pós-COVID e está em uso de anticoagulante, que é um assunto importantíssimo, nós vamos falar sobre essa técnica. Nós vamos falar também sobre coberturas, Tem uma série de coberturas que eu já separei aqui para a gente falar sobre elas, e quais coberturas ajudam o paciente se recuperar mais rápido na cicatrização da ferida. Maravilha? Vamos lá! Gente, muito bem-vindos! Bom, quem está chegando agora, o que que eu vou fazer? Eu comprei hoje esse pezinho de porco aqui, tá? Esse pé de porco é um pé de porco fresco, eu paguei nele R$ 5,60. Olha o tamanho dele, tem mais de 20 centímetros, paguei um preço assim super barato. E quem faz o curso de desbridamento de feridas comigo online, eu mando o material para aula prática em casa. Então, a pessoa recebe esse material, recebe a pinça, o bisturi, todo o paramento, e precisa comprar um pezinho de porco. Por que que vai comprar o pé de porco para fazer essa aula em casa? Porque a espessura, a grossura dessa pele do porco, desse couro do porco, ele se assemelha muito com uma pele humana. Então, a gente vai treinar no pé do porco. Além disso, essa aula é fundamental para a gente aprender as técnicas, o que que tem na estrutura anatômica. Nós, enfermeiros, nós, enfermeiros, estamos respaldados pelo Coren para desbridar uma ferida até a fáscia muscular. Da fáscia para baixo é só procedimento médico. O técnico pode desbridar com o bisturi? Não! Quem desbrida é o enfermeiro capacitado, por isso que tem que treinar. Treina no pé do porco, tá? Compra um pezinho de porco, dois, dez, vinte, compra pezinho de porco. Compra o bisturi, né? Bisturi com preço super acessível. Compra uma pinça e vai fazer o treinamento em casa, tá? Essa aula que a gente vai fazer hoje é importantíssima, você pode replicar ela na sua casa, tá? Então, eu estou aqui com o pé do porco, pé do porco fresco. E olha só, a gente precisa fazer o quê? Uma necrose. Como que você vai fazer essa necrose em casa? Você pode fazer pegando esse pezinho de porco e segurando ele no bocão, no fogão, na boca do fogão. Ali ele faz uma necrose. Como a gente está ao vivo e eu estou com muita pressa, porque depois de um tempo o Instagram derruba a gente. Nós vamos fazer com o maçarico culinário, tá? Quem me conhece sabe que eu sou vegetariana e que eu não gosto do pé do porco. Então, vou pôr luva para segurar ele e é lógico que vou ter que sentir esse cheiro do porco queimado. Mas é por uma boa causa, né gente? Gente, então vamos lá. Eu vou pedir para o Guilherme me ajudar. Ele vai ligar então o maçarico culinário. Vai acender longe daqui das luzes. Pode acender. Foi um pouquinho menos. E, ó, eu não estou segurando esse pezinho na bandeja, porque senão eu vou derreter minha bandeja. Olha como que é rápido. Faz uma bolinha, hein Gui? Não faz um... Pode fazer uma bolinha preta. Olha isso. Olha como que está sendo feito a necrose do pé do porco. Mais um pouquinho. Show! Tá ótimo. E agora a gente tem essa fumaça, esse cheiro, né? Terrível aqui no consultório, mas ele já vai passar. Então, temos aqui, né? A... Tá aqui na câmera? Tá. Aqui uma necrose do pé do porco. E vamos imaginar que o meu paciente, ele tomou anticoagulante. Então, eu preciso desbridar essa necrose, mas eu preciso usar uma técnica conservadora. Por quê? Porque se o paciente sangrar, se eu pegar algum vaso sanguíneo, ele vai sangrar muito. Não vai estancar o sangramento, porque ele está com anticoagulante. Então, qual que é a primeira técnica que a gente pode usar aqui, tá? Uma técnica muito conservadora, que chama a técnica de square. Ou seja, aquele joguinho da velha, né? Que a gente faz no paciente. Deixa eu pegar aqui o bisturi. Gente, tô com sangue de porco na luva. Tá aqui o bisturi. Vocês podem usar o bisturi descartável, ou pode usar também só a lâmina sem o cabo, ou pode usar uma agulha 40 por 12 pra fazer essa técnica, tá? Então, como que nós vamos fazer a técnica de square? O quadradinho, o joguinho da velha. Nós vamos fazer aqui um joguinho da velha só na área onde a necrose está mais preta, seca e aderida. Por que que eu vou fazer a técnica de square? Porque eu quero que o hidrogel, que o produto que eu coloco aqui, colagenase, papaina, qualquer coisa, eu quero que ele penetre nessa necrose pra conseguir soltar ela mais rápido. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Eu já abri aqui, ó, um pedaço dessa necrose. Aqui do ladinho, estou abrindo a segunda pedaço da necrose. Gente, tem sangue nesse porco, ele está fresco. Se eu tivesse pego algum vaso, eu já ia sangrar, tá bom? Tudo bem que ele está morto, mas ele tem sangue. Olha aqui, ó, terceira. Aqui, ó, está vendo que a necrose não está tão espessa? Se eu apertar muito, vai aprofundar. Ó, olha que bonitinho. Então, eu fiz micro aberturas, micro não, né, macro, aberturas para que o hidrogel ou colagenase ou qualquer agente entre. E aqui eu vou fazer, ó, no sentido contrário. Olha aqui como que abriu. Eu estou facilitando a entrada do agente, do curativo, aqui, para soltar a minha necrose de forma mais rápida, certo? Então, eu faço isso na área que está mais espessa, mais endurecida. Essa área mais amolecida, ela pode ter terminações nervosas ainda. E se eu fizer, o paciente vai sentir muita dor. Então, eu faço só onde a necrose está bem delimitada. Feito aqui, né, essa necrose, eu vou, então, Feito a necrose não, feito a técnica de square. Eu vou lavar aqui a ferida, tá? Eu vou secar essa lesão, seco aqui em volta da ferida. É recomendado que toda a técnica de desbridamento seja feita com técnica estéreo, tá? Tudo que vai expor o vaso sanguíneo de paciente é recomendado técnica estéreo. E aqui está pronto a técnica de square. Eu posso já aplicar um hidrogel, eu posso aplicar qualquer agente para fazer o desbridamento dessa ferida, tá? Então, aqui, o que eu posso pôr? Eu posso pôr um hidrogel, você aplica, né, numa gase, ó. Eu gosto de usar o hidrogel, esses de composição bem durinho, ó, porque eles não caem, né? Eles ficam bem certinho no leito da ferida. Ó, você pode usar esse tipo de hidrogel, quanto mais molinho o hidrogel, mais difícil de aplicar. Olha como que ele fica bem aqui no leito. E pra fechar, você pode usar um hidrocoloide ou uma placa de filme transparente. E pode deixar esse curativo por 24, 48 e até 72 horas. Tudo vai depender de quanto que vai soltar de líquido, né, e de necrose essa ferida. Tem perguntas? Não? Maravilha. Tudo bem? A técnica de square, então, é uma técnica super segura. Eu não sangrei o paciente, eu não coloquei o paciente em risco. Porém, a necrose ainda está ali, porque ela está aderida. E eu coloquei, então, um hidrogel pra fazer o desbridamento de manutenção. O próprio hidrogel vai ajudar nesse desbridamento. Tudo bem tranquilo pro paciente pós-covid. Se eu quiser potencializar a ação do hidrogel, eu posso fechar essa lesão com uma placa de hidrocoloide ou com filme transparente. Lembrando que não vai molhar no banho, como nós falamos ontem. Jóia? Agora, ó, a Vicky perguntou, pode cobrir a ferida com hidrocoloide? Pode, pode. A Daiane, como eu sei quando delimita a área? Pela cor mesmo e pela textura, né? A cor, quando tá preto, ele tá delimitado. E quando tá mais clarinho, é porque ele ainda tem uma área de expansão. A Rosângela, nessa técnica, não uso creme barreira? Ótima pergunta, Rosângela. Eu uso creme barreira sim, eu uso de protocolo em todos os pacientes, tá? É muito legal usar o creme barreira aqui, porque o hidrogel, né, vai soltar muito líquido. Ainda mais se você for um hidrocoloide ou um filme transparente, né, por cima. Então, é legal usar a creme barreira. A Márcia, Karina, pode fazer essa técnica em qualquer necrose? Necrose preta, seca e aderida? Pode. Isso faz selo, necrose de liquefação ou não? Olha só, tem uma pergunta aqui, da Luz. Se o paciente se queixar de dor, o que você faz para amenizar? Gente, essa técnica não tem dor. Ela vai ter dor se... Tá nessa câmera aqui de cima? Só vai, paciente, só vai sentir dor se você vier aqui, ó, na margem, aonde a necrose é muito fininha. Se você fizer na necrose preta, seca e aderida, não tem dor, tá? Por isso que eu não falei de anestésico até agora. Sim, essa técnica, Michele, de square, ela é conhecida também como escarificação, tá? Você tá fazendo uma escarificação na necrose. Muito bom. Perfeito? Agora, eu vou precisar que o Guilherme me faça uma outra necrose, que agora eu vou mostrar a técnica conservadora. Mas essa necrose tem que ser bem necrosada, Guilherme. Faz uma bem bonita aqui pra gente, deixa eu secar. Você vai segurar o animal? Isso, faz aqui, por favor. Isso vai bem pretinha, redondinha. Esse tamanho tá bom? Esse tamanho tá bom. Agora, deixa ela bem delimitada, bem preta. Mais um pouquinho. Maravilha. Gente, olha aqui. Vamos supor... Veio até um mosquito, gente. Sai daqui. É. Porquinho, porquinho. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Olha aqui, então, eu tenho uma necrose já totalmente delimitada, ó. Tá vendo? Ela tá bem delimitada. Isso aqui é a delimitação dela, tá? Ela é parecida com o que a gente tem no nosso dia a dia. Gente, já vou responder as perguntas, tá? Só vou dar sequência aqui. Quando eu tenho essa técnica... Ih, eu não quero fazer square. Eu tô com pressa. Se eu não quiser fazer o square, eu posso usar a técnica conservadora. O que é essa técnica conservadora? Eu vou abrir essa necrose, vou puxar ela e vou desbridar por baixo, como se ela fosse uma fatia. Ela chama slice. Fatia, né, em inglês. Nós podemos usar essa técnica que chama slice, tá? Então, essa técnica, o que ela consiste? Você vai precisar de uma pincinha. Pode ser anatômica, pode ser dente de rato, o que você tiver. Mais uma pinça que você possa segurar essa necrose. Qual câmera tá? Na de cima. Então, ó, aqui eu vou passar o bisturi na beirada, aonde está delimitado, ó, essa necrose. E aqui eu vou aprofundar um pouco mais. Se for na beirada, aonde tá na pele do paciente, ele vai sentir dor. Se for na beirada mais perto da necrose, ele não sente dor, tá? Então, eu fiz aqui a marcação. Vou erguer, ó, aqui eu pincei, estou erguendo a necrose. E aqui eu vou com mão de fada, bem leve, ó, eu vou soltando só a área que está necrosada. Tá pegando bem a câmera de cima, tá? Olha aqui, gente, tô puxando e, ó, bem com mãozinha de fada. Por quê? Porque eu não quero pegar nenhum vaso sanguíneo. Eu não posso pegar nenhum vaso sanguíneo. Então, olha aqui que bonitinho, ó. Mas pra fazer essa técnica, você tem que treinar na sua casa, bem bonito. Treina, compra o pezinho de porco, tira o escorpião do bolso, compra o pé do porco. E faz no sábado à tarde a técnica do desbridamento. Olha aqui, ó, sábado à tarde, porque geralmente de sábado à tarde a gente descansa. Mas a gente que estuda ferida não descansa. Então, faça isso nas suas horas vagas. Olha aqui, ó, que bonitinho. Eu estou tirando apenas a necrose de forma conservadora, tá? E não estou sangrando meu paciente. E ele não está sentindo dor. Por quê? Porque não tem terminações nervosas. Esse tecido já morreu. É um tecido de necrose, ó. Eu fiz isso hoje em uma paciente pós-COVID. Não sangrou nada. Saiu inteirinha a capa de necrose dela. Foi lindo. E era na cabeça. Isso aqui, gente, a habilidade técnica tem que treinar, tá? E por que tem que treinar? Porque no paciente não dá pra fazer treinamento. No paciente é vida real. Então, treina muito em casa. Lembrando que essa técnica de desbridamento instrumental só pode ser feita pelo enfermeiro, tá? Olha aqui que lindo. Saiu a capa de necrose total, tá? Aqui. E o paciente está já com a ferida exposta. Vamos limpar o nosso paciente. Ok. Muito bom. Eu vou limpar aqui por conta dessas penujinhas pretas aqui, tá, gente? Mas na vida real, a gente limpa, só passa gás e por fora. Muito bom. Não tá saindo pretinho. O porquinho não está colaborando. Muito bem. Feito isso aqui, vamos algumas perguntas. E agora que eu tô com a mão. Não posso tirar a luva. Eu vou continuar. Vou tirar a luva, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver algumas perguntas aqui, ó. A Laís Medeiros. Essa técnica pode fazer na borda com epíbole? Laís, pode. Eu faço, tá? Porém, tem muitos detalhes aí. Primeiro, a borda com epíbole é uma borda viva. E o paciente sente muita dor, tá? Então, tem que passar uma pomada anestésica, tá? Eu uso a pomada Dermomax. É uma pomada anestésica pra ser usado em pequenas áreas, porque ela faz vasoconstrição, tá? Então, assim, pequenas áreas mesmo. Não vai passar uma ferida inteira, tá? E só dá pra fazer na epíbole, sangra muito, tá? Se o paciente não estiver em uso de anticoagulante, e se for uma margem, uma epíbole muito recente, se for uma epíbole muito madura, tem que ir pro centro cirúrgico e o médico que tem que fazer. Tá? Mário, né? Se tiver que anestesiar, o que eu indico? Pomada anestésica Dermomax em pequenas áreas, tá? A Renata, oclui só com o filme transparente, sem gase, como cobertura secundária? Isso mesmo. Renata, é o seguinte. Aqui eu vou fazer essa técnica, tá? Tô até esperando um pouquinho pra secar. Feito esse desbridamento, eu tirei aqui, né? Então, a parte da couraça do porco, né? A necrose central. Eu posso colocar um hidrogel, né? Se ainda tiver alguma área de necrose. E posso fechar com uma placa de hidrocoloide ou com um filme transparente. Não preciso pôr a gase entre eles. O Silva, é... A Helenice, tem paciente que relata dor conforme a necrose vai saindo. E quando a necrose vai saindo, vai ficar uma área granulada. E o restante da necrose ainda não saiu. Nesse caso, permaneça com hidrogel? Sim! Se você tem uma ferida... Acho que foi ela que me perguntou hoje no grupo. Uma ferida, sim, ó. Aqui... Consegue voltar nessa câmera, por favor? É. Uma suposição, gente. Vamos supor que aqui no centro esteja com uma necrose. E aqui, tecido viável. Então, aqui no centro está preto. E aqui ao redor está vermelho. A melhor indicação pra isso aqui, pra desbridar o tecido morto e granular o tecido vivo, é hidrogel. Tá? Por quê? Porque ele é inteligente. Ele consegue limpar essa necrose e estimular o tecido de granulação. Sempre passando o creme barreira na pele íntegra. Certo? Obrigada, viu, Elenice, de ter me lembrado. Elenice também disse... Já vi você falando que não usa hidrogel com alginato. Você acha que o alginato é que causa dor? O alginato de cálcio e sódio, sim, ele causa dor. Tem outros hidrogéis só com alginato de cálcio que não causam dor, tá? Aí você vai fazendo o teste das marcas que você gosta e vê qual que é a melhor que te atende. Eu não uso mais hidrogel com alginato. Tá? E se caso sangrar? Meu Deus! Falou tudo! E se sangrar? Se sangrar? Então vamos lá. No curso de desbridamento eu tenho um módulo só falando de indicações, contraindicações e precauções de desbridamento. Um grande problema é o sangramento, tá? Então assim, paciente pós-COVID com uso de anticoagulante, você vai só usar técnicas conservadoras. Técnicas que você tem certeza absoluta que não vai sangrar. Você não vai pôr seu paciente em risco, tá? Ai, Karina, mas demora muito com hidrogel, era melhor passar o bisturi. Tudo bem, mas nesse momento ele tá com anticoagulante e você não vai pôr ele em risco, certo? Ah, não, Karina, eu domino a técnica, eu sei fazer muito bem, eu não vou sangrar o paciente. Beleza, você não pode pôr o paciente em risco. Se sangrar, se for um paciente que não está usando anticoagulante, você desbridou. Se sangrar, você vai ter este material no seu bolso. Este material aqui, placa de alginato. Não é hidrofibra, tá gente? É alginato. É uma plaquinha branca, não é alginato com prata. É somente alginato. Então você vai ter esse material no seu bolso. E esse material aqui, tá? Este tá aberto porque eu dou aula com ele, mas o que tá na minha bolsa, eu não uso ele pra mais nada, a não ser para sangramento. Ele cessa o sangramento muito rápido, tá? E ele faz hemostasia, tá? Obrigada, obrigada. Temos uma pergunta aqui no YouTube da Renata Bernardes. Ela perguntou assim, após a técnica, que eu queria que seja a Square, se ela pode fechar o curativo com raião e gás normalmente. Pode, mas não vai, o resultado vai ser um pouquinho mais lento do que se você fechar com uma placa de hidrocoloide, né? Ou com um filme transparente, tá? O Mário, Carina, se tiver que anestesiar, o que você indicaria? Pomada Dermomax, tá? Qual o melhor creme barreira? Existem inúmeros cremes barreiras no mercado. Eu uso o com fio da Coloplasty. Você vai testar os produtos, os cremes barreiras, e você vai encontrar o melhor que atende a sua população, o seu clima, o lugar onde você mora e tudo mais. Mais uma aqui no YouTube, da Zélia Almeida. Ela fala assim, se a instituição não tiver o alginato, qual a segunda opção no caso de sangramento? Bisturi no centro cirúrgico. Nossa, Zélia, não sei, não sei. Eu só uso alginato, né? Eu tenho ele na minha bolsa. Tem no centro cirúrgico Spongostan, tem outros, né, hemostáticos no hospital, mas pra gente é o alginato, né? Uma placa de alginato, hoje você compra até por R$11,00, R$12,00, é bem baratinho. A Rose Duarte perguntou, você não gosta de anestésico em spray? Rose, se você está falando da Xilocaína spray, eu sempre tive péssimas experiências com ela, tá? Para feridas, a Xilocaína spray, ela é ótima pra uma série de coisas, mas para feridas as experiências foram muito ruins, porque o paciente sente muita dor a hora que espirra, tá? Você tem mais uma pergunta? Não, 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 não. Elis, Karina, você está seguindo o novo consenso de limpeza de feridas 2020? Sim. Quais os antissépticos que está utilizando? PHMB. Pode vir. Nadir Fogaça. Quanto tempo fica o alginato? O alginato, você coloca na lesão, que está sangrando naquele ponto. Parou o sangramento, se você conseguir tracionar ele, tirar ele no mesmo momento que você está fazendo o curativo, esperar uns dois minutinhos, cinco, dez minutos, parou o sangramento, se você conseguir tirar, legal. Se você tirou, voltou a sangrar, você deixa ele lá, faz o curativo normal e tira só na próxima troca de curativo, tá? Se a necrose, se tiver necrose, mais borda macerada. Se tiver necrose, vai desbridar, mesmo com a borda macerada. Mas, essa situação, ela praticamente não existe, tá? Ela é bem rara. Por quê? Porque se a pele está macerada, é porque tem muito exudato. Se tem muito exudato, é uma ferida úmida. Se é uma ferida úmida, não tem necrose preta seca aderida. Geralmente, tem necrose de liquefação, que é a líquida, tá? A Midi Menezes. Qual a indicação de fazer desbridamento pela enfermeira? Toda ferida com necrose deve ser desbridada pela enfermeira. Ai, legal, legal. Hidrogel com PHMB é aconselhável? Sim, tá? Quando que você vai usar o hidrogel com PHMB? Ah, eu tinha até pego ele aqui. Quando a ferida estiver com sinais de infecção, tá? Ah, e a Luciane fez uma pergunta maravilhosa. Quais técnicas não... Quais as técnicas não conservadoras? Eu explico no curso de desbridamento de feridas, mas existe uma técnica, né? Que a gente chama de desbridamento mecânico. Que você já ouviu falar que o médico, né? Ou a vizinha pegou, prescreveu pra alguém pegar uma escovinha e esfregar a ferida. Né? Isso é um desbridamento mecânico. Estou fazendo mecanicamente uma tração na ferida. Quando eu faço desbridamento mecânico, eu removo tecido bom e tecido ruim. E a ferida sangra pra burro. Sangra muito, fora a dor que o paciente sente. Então, esse desbridamento mecânico não deve ser feito no paciente pós-COVID em hipótese nenhuma. O uso daquela escovinha do centro cirúrgico. O desbridamento mecânico ainda é usado para pacientes grandes queimados, anestesiados dentro do centro cirúrgico por equipe médica, tá? Nós não devemos usar essa técnica, principalmente em pacientes pós-COVID. Pergunta da Andressa Arraes. Necrose de liquefação bastante aderida. Como procedermos no desbridamento? Então, vamos lá, gente. Quer desculpa? Não, não precisa. Necrose de liquefação é uma necrose úmida. Aquela necrose amarelada, tá? Que a gente também encontra com o nome de esfacelo. Eu gosto muito de usar este produto aqui, que vocês já ouviram eu falar, que chama UgoClin AG. Por quê? Porque essa parte aqui clara desse curativo, ele tem um poder de atração do esfacelo. Então, ele limpa a ferida como se fosse um ímã de esfacelo. Ele limpa muito bem a ferida, quebra biofilme e tem a prata, né? Que faz toda a ação que a gente já conhece, antimicrobiana e anti-inflamatório. Então, na necrose de liquefação, eu uso o UgoClin AG. Não tem UgoClin AG? Posso usar a hidrofibra, porque se ela é uma necrose de liquefação, é porque ela está muito úmida e a hidrofibra vai super bem. Tem pergunta? Não? É aqui... Michelle já respondi a placa de alginato, né? Ah, aqui ó, a luz também falou. Já vi colocar soro bem gelado em vaso de sangramento, nunca fiz. Sempre que a gente usa soro gelado ou água gelada, a gente faz uma vasoconstrição local. Então, também pode usar o vasoconstrição usando gelo ou água gelada. Porém, a gente sabe que isso atrasa muito a cicatrização, tá? A Helenice, se tiver necrose e sinais de infecção, se usa o hidrogel e nessa fase já entra com algum produto para infecção, você pode usar o hidrogel com PHMB, ele combate a infecção também. É a Priscila, você utiliza papaina para auxiliar no desbridamento? Já usei muito Priscila papaina, hoje não uso mais, tá? Mas é lógico, se for a única opção que o paciente ou que a instituição tem, eu até prescrevo, mas eu prefiro usar outros produtos. Outra pergunta da Andressa, ela pergunta assim, como saber quando o uso do Pinha G já está saturado? Ah, Andressa, é ótima a sua pergunta. É aqui. A liberação dele da prata e a ação da fibra poliabsorvente é de até sete dias. Mas eu não consegui deixar nenhum caso sete dias. As primeiras trocas eu troco a cada 24 horas, depois 48, 72, no máximo 96. A placa ela fica escura, você vê que a placa ela está toda úmida, ela fica escura e aí já está na hora de trocar, tá? A Michelle, na lesão por pressão de calcânio, retira a necrose seca também? Não, nós falamos na live de ontem, no calcânio, a necrose preta seca derida, sem sinais de infecção, não desbrida. É um curativo biológico. Obrigada, viu, Nascimento, super indica o seu curso, maravilha. É, Rose, falei agora do desbridamento, né, na necrose de liquefação. Rosângela, a porcentagem da papaina depende do grau de necrose? Sim, a papaina 10% tira essa necrose aqui, tá? Preta, seca, derida. A papaina 2% você vai usar em tecido de granulação, então depende do que você tem no leito da ferida, você vai usar uma porcentagem de papaina. Ananda, qual a indicação para a necrose úmida? Falamos agora, pode usar a Urgoclinha G ou pode usar a Hidrofibra Comprata. Helenice, já vi profissionais indicarem para pacientes lavar a ferida com sabonete de coco? Nunca indiquei isso. Você acha que eu estou certa? Eu acho, né, sabonete de coco não é para lavar feridas, é para lavar roupas, roupas brancas, nossa! Os jalecos. Os jalecos, muito bem! A Márcia perguntou, posso usar curativo com prata por quanto tempo devido a prata? Consenso internacional da prata, usa a prata por 14 dias, avalie o paciente, se acabou os sinais de infecção, muda a conduta. Se ainda tem sinais de infecção, você pode repetir por mais 14 dias. Se não aconteceu nada em 14 dias, para que a sua conduta está errada. A Dani pediu para falar sobre curativos a vácuo. Esse é um assunto super extenso, vou marcar uma live só sobre pressão negativa, tá? Não vou conseguir falar hoje, porque estamos com muitas perguntas. Qual curativo mais indicado para lesão por pressão com odor fétido? Primeiro, desbrida, desbrida que o odor já diminui muito. E o que tira odor de lesão? Muito bem é o PHMB. Nossa, eu deixei ele em outro lugar. O PHMB, você pode usar ele, inclusive, neste modelo aqui, que são as gases impregnadas com PHMB. E essa gase libera PHMB por até 72 horas. Então, você pode lavar a ferida, desbridar, lavar a ferida com PHMB e ainda usar uma cobertura com PHMB. Vai super bem. Carol, a aula vai ficar gravada assim no YouTube até sábado. Isso. E a Laís, quando tem necrose no calcânio, você não usa nada? Não usa nada. Quando tem necrose em calcânio, você vai manter os membros em elevação. Você pode pôr até uma cobertura com espuma. Não vai deixar ele encostado na cama. Vai manter bem sequinho. E o próprio organismo, ele faz um curativo biológico. Ele cresce o tecido por baixo, tá? Pergunta muito legal da Michelle aí. A última, né? Isso. A Michelle perguntou. Karina, na instituição que trabalho, vi bastante gestantes que tiveram COVID e ficaram com lesões extensas por estarem gestantes. Tem alguma contraindicação dos produtos com prata por conta do bebê? Não tem contraindicação. Muito boa pergunta, Michelle. Ô, Michelle, sensacional essa pergunta. A derma, a derma sério não. A sulfadiazina de prata, ela tem algumas restrições sim, não por conta da prata, mas por conta da sulfa, tá? Então tem algumas restrições para o bebê por conta da absorção sistêmica. Já os curativos com prata podem ser usados em gestantes, em crianças, em idosos, que eles não são absorvidos e não tem malefício para crianças. Pergunta da Isabel Corrêa no YouTube. Karina, você já desbridou e depois utilizou a pressão negativa? Muitas vezes, protocolo. Não pode pôr a pressão negativa em cima de necrose, precisa desbridar antes, tá? Pessoal, falando em desbridar, depois que eu desbridei, eu posso usar, então, vários tipos de produto. Vamos supor que eu tirei, né, um pedaço de necrose, mas ficou uma área com necrose de liquefação, aquela necrose amarelada, né? A gente pode usar, então, um urbuclinha G, a gente pode usar uma hidrofibra com prata e a gente pode usar apenas o hidrogel. Dá para usar tudo isso. Desbridei e está com sinais de infecção, eu preciso, então, abrir mão, né, lançar mão de produtos que matem bactérias, que controlem essa colonização local. Um desses produtos, que eu tenho utilizado bastante, é isso aqui, que parece que não é nada, mas é muita coisa, que chama Telfa. Ele é um plástico e, neste plástico, ele impede que esse curativo grude na ferida, então, você coloca e tira de forma muito fácil. E ele vem impregnado com 0,2% de PHMB, tá? Pode ser recortado e libera esse PHMB por até três dias. Por ter um custo baixo e por ter um resultado muito bom relacionado à liberação do PHMB, ele entrou no meu protocolo, eu uso muito o Telfa, tá? Se a ferida for cavitária, eu peguei hoje uma ferida que tinha uns 12 centímetros de profundidade, tá? Você vai ter que preencher essa cavidade, tá? Feridas profundas têm muito exudato, tá? Então, você pode usar pra preenchimento de cavidade uma hidrofibra com prata, ou você pode usar a Gase Kerlix, né? Que tem um custo bem acessível também e libera PHMB por três dias, além de ser muito fácil de preencher a cavidade com ela. Ontem eu fiz a live com ela, preenchi a cavidade com ela, certo? A Michelle, meu esposo está aqui me dando parabéns, um beijo, amor, não fique bravo, vou chegar tarde de novo em casa. Michelle, repete o nome do curativo, por favor, chama a Telfa. Eu compro, Michelle, esse tamanho aqui, ó, 7,5 por 20,3, porque é grande e eu recorto e uso o que eu preciso no paciente, tá? O que fazer se a lesão estiver com aspecto verde? Meu Deus, se ela estiver com aspecto verde, tem duas possibilidades, tá? Uma pode ser o exudato interagindo com o PHMB e o curativo fica verde, isso já aconteceu comigo. Mas pode ser também a bendita da pseudomonas, deixa o curativo verde. Aí precisa avaliar se o curativo está evoluindo, se não está, se o paciente vai tomar antibiótico ou não. Arrose. O que tu usa deve ser do sul, arrose. De cobertura em área doadora para enxerto, estou usando hidrofibra com prata e gás e não aderente, estou correta? Na área doadora, o consenso recomenda coberturas com adesivo de silicone. Então, eu uso as espumas de silicone, baiatã silicone, esse aqui é o Mepilex Border Flex, eu uso coberturas de espuma com silicone. Saiu um da Hartman agora também, chama Proximel, é uma linha nova. Tem o Alevin Life da Smith & Nethil. Área doadora é espuma com silicone. É claro que você pode usar uma gás e não aderente e dá certo também. Eu só não usaria a hidrofibra com prata, mas é uma conduta minha, às vezes a sua conduta dá resultado, dá super certo e você quer manter no seu protocolo, tá? Tem que conhecer o seu paciente. A Rose falou que ela é de Santa Catarina aí, ó, acertamos. E o que eu uso para hipergranulação? Muito boa pergunta. Hipergranulação, eu uso um produto que eu apaixonei nele, que chama Mesalt, tá? Ele é da Monlink, Mesalt, tem um custo baixo e um resultado fantástico, dá super certo. Olha aqui, a Maria perguntou, o que você acha da associação de hidrofibras com hidrogel? É viável? Não! Não! Olha só! Hidrofibra, hidro, água, fibra, é uma fibra que absorve água. Hidrogel, água em gel. Se eu vou usar uma hidrofibra, é porque eu tenho uma ferida exudativa e eu quero sequestrar esse exudato da ferida. Se eu vou usar o hidrogel, é porque eu tenho uma ferida muito seca. Isso aqui é para ferida úmida, isso aqui é para ferida seca. Não tem por que misturar os dois, não tem lógica, tá? A pergunta da Andressa, novamente, participando bastante com a gente. Pode usar o UrgoClean mais GaseKerlix para preencher a cavidade? Andressa, eu não gosto de misturar produtos, tá? Não gosto. É proibido? Não, não é proibido. Mas eu, particularmente, não misturo na mesma ferida dois produtos, tá? Inferidas com fístulas, o que utilizar? Depende da fístula, se ela está explorada, se ela não é explorada. O que está saindo dessa fístula, se ela tem fundo, não. Depende ali de uma série de fatores, Michele. A Fernanda, você já usou bota de una com PHMB na lesão? Não, nunca usei. Eu uso pouquíssima bota de una. Aliás, não uso bota de una, eu trabalho com multicamadas. Hipergranulação. Seria importante usar o cloreto de sódio? Pode ser usado o cloreto de sódio. Eu uso o mesalt, tá? Eu me sinto mais segura com o mesalt. Obrigada, Márcia. Obrigada, Michele, pela sua experiência aqui. A limpeza pele lesional, pode ser feita com cloroex aquosa ou cloroex de germante? Pode ser com qualquer uma das duas. Fique à vontade, eu uso a de germante. A Zélia, acabei não vendo a pergunta dela aqui, peço perdão. Ela perguntou aqui se para fazer esse procedimento, desbridamento é necessário só o curso ou precisa ter também um certificado? Não entendi a sua pergunta, viu, Zélia? É assim, os cursos são com certificado, né? Eu nunca tive nenhuma visita do Corém perguntando se eu tinha o certificado para fazer o desbridamento. Porém, eu tenho um calhamaço de certificados. Mas o que é, assim, fundamental é que você domine a técnica e que você não coloque o paciente em risco. É a sua responsabilidade, isso, como profissional. Não colocar o paciente em risco, estar habilitada, capacitada para fazer a técnica, tá? O certificado ali é o de menos. O importante é a segurança que você vai levar para o seu paciente, tá? Vamos lá. Maravilha. Gente, nós estamos com o horário bem apertado. Daqui a pouquinho vai cair o Instagram derruba, né? Depois de uma hora a nossa live e a gente quer deixar gravada, tá? No YouTube também. O que eu tenho de novidade aqui para falar é que amanhã, amanhã tem cupom de desconto para os cursos, tá? É importantíssimo que a gente se capacite, que a gente aprenda para levar segurança para o nosso paciente, tá? E a gente só vai se capacitar se a gente investir em conhecimento, a gente se dedicar em ler artigos, participar de lives, né? Aprender muita coisa. E dessa forma é claro que a gente fica seguro e se destaca no mercado. Então, amanhã tem os cupons, tá? Quem quiser, amanhã tem novidades. Voltem para a gente conversar. Aqui tem muitas perguntas que eu não vou conseguir responder, que acabaram de chegar. Quem está inscrito no curso, amanhã está aberto para perguntas das 18 às 19 horas. Amanhã é o nosso último dia de live. E amanhã, o que nós vamos falar? Laser! Laser terapia. Gente, não perca a aula. Incrível, vamos falar de laser terapia. Pensando bem, acho que eu vou até guardar esse pé de porco, viu? Para fazer laser nele amanhã. O que você acha? Uma boa dica. Vou embalar ele. Vamos embalar ele. Vamos falar também de coberturas. Vamos continuar falando das coberturas de baixo custo para a gente atender bem o paciente. Para que ele revolua na ferida e que ele gaste pouco, porque o país está em crise. Tem gente que não tem dinheiro para comprar curativo. E amanhã, vi que tem uma pergunta dessa. Nós vamos falar sim. Ó, essa foi uma pergunta de... Da Issela. Issela. Como capacitar o paciente para troca de curativo secundário em domicílio? Vamos falar amanhã. Como capacitar o paciente. Jóia? Gente, maravilha. Desejo a vocês um bom descanso. Espero vê-los amanhã. Amanhã tem muita novidade. Não perca a aula de laser. Vai ser muito legal. E eu conto com a presença de vocês amanhã, aqui, às 20 horas. Tá? Quem não está inscrito, corre lá. O link está na minha bio. Se inscreve para participar do grupo de discussão das 18 às 19. Beijo grande. Deus abençoe. E muito sucesso. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto